Música Nosso voto, irmão, é de servir ao Senhor E Davi é um homem segundo o coração de Deus Porque ele via o que era o propósito de Deus O que Deus queria fazer Ele sabia, ele era homem de guerra Ele teve o seu ministério de guerrear, conquistar a terra Mas ele sabia que Deus queria uma casa E na hora que a primeira oportunidade Ele, Senhor, lembra-te das provações Ou seja, das guerras Dos perigos de morte Dos riscos Lembra-te, Senhor, disso Mas por outro lado, eu também jurei fazer votos Que no versículo 3 ele diz qual foi De não entrar na tenda em que moro Ou seja, ele tinha a casa dele O lugarzinho dele Nem subirei ao leito em que repouso Não darei sono aos meus olhos Nem repouso às minhas próprias Até que Até que Eu encontre lugar Para Senhor Irmãos Vamos dar uma pausa Uma paradinha técnica Nós estamos aqui nessa terra Até Até Nossa luta É para que o Senhor encontre um repouso O Senhor encontre uma habitação Por um lado ele já encontrou Que é o nosso espírito Mas por outro lado O Senhor precisa encontrar isso na igreja E a igreja hoje Ela está no caminho de ser edificada Ela não está pronta Mas nós precisamos lutar Até que Até que Até que esse lugar Seja um lugar de descanso Para o Senhor Para o Senhor Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto